Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café! Ele já está por aqui na bancada do Jornal da Cidade. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Laís. Bom dia, nosso ouvinte. Hoje começou o Guia Eleitoral, que aqui em Pernambuco gerou tanta polêmica nos últimos dias. Começando pelo Guia Nacional, o ex-presidente Lula começou a ir parabenizando e agradecendo aos votos que ele obteve no primeiro turno e valorizando o apoio da Simone Tebet, inclusive um trecho da fala da Simone Tebet e não colocou nada sobre o apoio do Ciro Gomes. Então, uma prova de que aquele vídeo do Ciro foi o que a gente disse mesmo. Não foi um vídeo bom, pelo menos nesse primeiro Guia eles não chamaram. Um Guia que trouxe a quantidade de votos que o ex-presidente trouxe, levou no primeiro turno e o que ele espera aí para o segundo. Trechos aí com críticas a Bolsonaro, aquele trecho do Guia que critica muito Bolsonaro também esteve presente. São cinco minutos, bem diferentes daqueles dois que tinham no primeiro turno. Já a campanha do Bolsonaro começou ironizando aí a música do Lula, que era do Ole Oleo lá e depois eles trouxeram também os apoios que Bolsonaro recebeu do segundo turno já, os governadores e uma fala dos Romeu Zemo. Então, no Guia de Lula ele valorizou Simone Tebet e no Guia de Bolsonaro ele valorizou os apoios dos vereadores e trouxe uma fala de Zemo porque ele está de olho ali em Minas Gerais, que é um colégio eleitoral muito importante e que Bolsonaro perdeu lá. Ele está tentando reverter esses votos lá com relação ao apoio do Zemo. Na questão local, teve toda aquela polêmica, toda aquela confusão envolvendo aí o Guia eleitoral, o pessoal de Raquel quer adiar o Guia, o pessoal de Marília não quis e aí teve um pedido da justiça eleitoral, mas a justiça eleitoral negou esse pedido, dizendo que não tinha como adiar porque é uma questão de um calendário eleitoral. E aí os guias aconteceram, o Guia de Marília já é um guia muito duro, falando aí que ela tem lado, que Pernambuco precisa de uma governadora que seja aliada com Lula e aí já mandando alfinetadas com relação a Raquel e o Guia de Raquel trouxe, começou aí falando da morte de Fernando Lucena, ele trouxe imagens rapidinho dos dois e também do que foi a gestão de Raquel um pouco em Caruaru. Mas eu acho que esse tom ameno ele dura até domingo, viu, Laís Rodrigo? Eu acho que segunda-feira, hoje pelo que a gente já viu, acho que não vai ser uma campanha, para quem está achando que vai ser uma campanha de respeito, uma campanha calma, não vai ser não, vai ser uma campanha que eu acho que vai ter muitos ataques. E ontem e hoje, dois aliados já se juntaram a Marília Raiz num blocão que deve ter um peso. O PT ontem, com o aval do ex-presidente Lula, porque muito se conversava sobre qual seria o papel do PT aqui na eleição do Pernambuco, vai ficar neutro, não vai? Especulou-se que Lula estaria conversando com o PSDB de São Paulo e Rio Grande do Sul, só que o problema é que em São Paulo o governador do PSDB declarou apoio a Bolsonaro e no Rio Grande do Sul o presidente estadual do PSDB declarou apoio também a Bolsonaro, ficando só o Eduardo Leite lá para ser candidato, mas ele terminou a eleição na votação muito mal contra o Nix Lorenzoni. Então acho que isso tudo isso pesou. E ontem o PT pernambucano deliberou uma plenária no Estado e decidiu pelo apoio a Marília Raiz. Uma nota foi enviada à imprensa e agora, pela manhã, o PSOL também, que tinha o candado de jornal da governador, também deliberou pelo apoio a Marília. Então só falta agora daquela frente de partidos, da frente popular, o maior partido de Pernambuco é o PSDB declarar apoio oficial a Marília. Lembrando que vários prefeitos do PSDB, inclusive aqui da região, já declararam apoio a Raquel. O MDB, o Jarbas Vasconcelos e o Raul Henrique declararam também apoio a Raquel, foi um apoio pessoal deles e também alguns aliados do MDB, por exemplo, a deputada federal Isa Ruda, que foi eleita, deve confirmar apoio a Raquel nos próximos dias. Toninho Rodrigues, que é suplente, deputado federal, também declarou com o pai dele, Toninho já apoia a Raquel. Então essa eleição vai ter muito isso. Vai ter vereador de um lado, que o partido estará com Marília ou Raquel, mas que vai ele pessoalmente, vereador, deputado, pessoas que vão ser deputadas ainda vão ter posições distintas aí nesse negócio. Ô Mário, você falou aí sobre o apoio do PSOL à Marília, né, e eu vi que eles disseram que era um apoio crítico. O que é que isso quer dizer efetivamente? Tem ressalvas? É, porque pra justificar o primeiro turno, ficar o tempo todo criticando, né, a candidata Marília e de repente aparece esse apoio à Marília. Lembrando que João Arnaldo foi vice de Marília em 2020 na eleição lá do Recife. Era Marília prefeita e João Arnaldo vice. Então ele tinha muito mais afinidade com Raquel do que com Marília. E esse apoio crítico é mais pra justificar isso, né, o pessoal cobrava, mas rapaz, você tava falando, tava criticando e como é que tá junto agora? Então é mais pra isso. Entendi. E essa história também de tentar, né, colocar na peça de bolsonarista em Raquel vai acontecer o tempo todo. Porque os que são contra Bolsonaro estão todos se posicionando a favor de Marília, né, aqui no Estado. E ficou claro no Guia que Marília vai por esse caminho aí de tentar colocar essa peça aí em Raquel de candidata de Bolsonaro. Tem até um vídeo, não sei se vocês lembram, que circulou em uma feira, não sei se foi em Toritão ou Santa Cruz, que um feirante que diz, olha, aqui a gente todo mundo vota em Bolsonaro, é, e Raquel responde, eu não sou contra Bolsonaro, não sou a favor de Pernambuco. E o pessoal recortou esse vídeo onde ele tava publicando no Twitter, até o deputado federal Daniel Coelho foi dizer que era fake, a pessoa rebateu, se quiser eu posto o vídeo todo. E fez um desafio, você postar o vídeo, você reconhece, Daniel mudou de assunto e disse que Raquel ia se posicionar, provavelmente na próxima segunda-feira, sobre essa questão da eleição presidencial. Então, vai ser o tempo todo essa história, pelo que a gente percebe da estratégia da candidatura de Marília. Dizer que a candidatura de Lula ia tentar colocar aí em cima de Raquel a pressão, pra quem sabe Raquel se posicionar, só que pra Raquel é complicado, porque se ela se posicionar a favor de Lula, o que é que ela faz com os bolsonaristas que estão querendo votar em peso nela, devido a não querer votar em Marília Reis? E se ela não se posicionar a favor de Lula também, Marília Reis dizia, olha aí, a candidatura contra Lula. E fica essa história. Talvez a estratégia seja ficar calada. Já está oficializado que o Lula vai apoiar a Marília Reis. Já. Mas existe alguma costura dessa candidatura de Raquel, de ter o apoio do presidente da república, o Jair Bolsonaro? Olha, o que se comenta nos bastidores é que houve uma tentativa de que Lula ficasse pela neutralidade aqui em Pernambuco, mas que existia um pedido de dar a campanha de Lula que Raquel declarasse voto nele. E pelo que a gente entendeu, a candidatura de Raquel disse que não podia tomar essa posição, que ela nunca se posicionou aqui no Estado, né? Ele ia ficar neutra. Então, diante dessa negativa de Raquel, esse apoio a Marília acabou aparecendo. Gilson Machado é o coordenador da campanha de Bolsonaro no Nordeste. Ele está percorrendo. Ele foi ele que conseguiu que Miguel Coelho declarasse o apoio a Bolsonaro. Eles já estão estudando uma nova agenda de Bolsonaro em Pernambuco, porque, na opinião deles, as vindas a Pernambuco acabaram influenciando na melhora dos votos de Bolsonaro no Nordeste em relação a 2018. Então, Bolsonaro deve vir novamente ao Estado nos próximos dias. Agora, o prefeito Rodrigo aqui votou em Bolsonaro em 2018. Ele é muito próximo de Gilson Machado, né? Vieram várias agendas juntas. Eu não sei se essa cultura vai ser possível, porque Raquel nunca se posicionou. Agora, eles vão tentar. Até o último instante, né? Que ela faça isso. Acho que ela não vai fazer. Acho que ela vai ficar neutra. Mas aí o Gilson Machado aqui está correndo aí nos bastidores para conseguir a maior condada de apoio possíveis para o presidente Bolsonaro. Aparentemente, de acordo com a campanha, isso vem dando certo, né? Ela se manter neutra nem para um lado nem para o outro. Olha, Rodrigo, até agora vem porque ela nunca se posicionou desde 2018. Aliás, eu lembro quando a eleição acabou, ela e o pai, João Lira, afirmando que votaram nulo naquela eleição. Não votaram nem a Dado nem em Bolsonaro. Quando esse clima acirrado de campanha se estendeu mais, Raquel também tomou o mesmo da mesma posição, de neutralidade. Então, acho que não vai ser agora que ela vai se posicionar. Acho que ela vai dizer que é discutir Pernambuco. Existe uma grande dúvida com relação aos debates, né? Porque Raquel ainda... Ninguém da campanha falou com ela. Só quem fala com ela me parece que é Priscila Krause. Mas o assunto de campanha não vai existir. Me parece que ela não vai fazer campanha de rua em decisão dela, né? Pessoal, questão do luto que ela vive. Ela não vai para a rua. Pelo menos essa é a informação que eu tive ontem que vai ser confirmada, acho que pela própria Raquel na segunda-feira. Acho que ela vai fazer uma coletiva de imprensa para anunciar isso. E as aparições dela serão gravadas no Guia ou nas sabatinas, nas emissoras de rádio e televisão, provavelmente todas que ela vai fazer fora de Caruaru serão por videochamado. Acredito que ela não vai sair de Caruaru nesse segundo turno por causa dessa questão desse luto com relação a Fernando Luceno. Pois é, e foi assim que começou o Guia dela hoje, né? Falando aí sobre essa morte inesperada. E agora é acompanhar os próximos capítulos para ver como vai se sair. Até para a gente saber como a gente vai fazer todo o nosso trabalho. se vai ter debate, se não vai. Se ela vai vir para a Sabatina, se não vai. São muitas questões envolvidas para ela mesmo bater o martelo. Ontem a gente ouviu disso, que era ela que ia bater o martelo de todas as decisões. E a gente está aguardando. Mário, você hoje volta na política, né? No Manhã Cidade. É, só na política. A gente tem uma reunião importante, inclusive, sobre o debate de 9 horas. Então, Renata comando o Manhã Cidade. E às 10 horas eu volto no Manhã Cidade. A gente já deve ter novidades sobre isso também. E sobre essa manhã, né? Esse apoio do pessoal, apoio do PT. A expectativa é que o PSB também anuncie apoia a Raquel. A Marília, perdão. E Raquel também segue colecionando apoios aí. De vários prefeitos, deputados e vereadores do estado inteiro. Perfeito, Mário. Vou pedir para você continuar com a gente. Para a gente falar um pouquinho aí sobre o futebol. Vinte semanas de jogo, né, Mário? Isso mesmo, Laís. Começa hoje, né? Hoje já tem mais um desafio do Náutico daquela Via Cruzes. De tentar sair do rebaixamento. Enfrentando o Criciúma fora de casa às sete da noite. Um Náutico que hoje vai para uma missão difícil. Porque tem sete desfalques hoje no Timbor. Então, já está complicado. Só três são os zagueiros, né? Ele vai ter que improvisar, inclusive, os zagueiros lá. Então, Criciúma e Náutico, às sete horas, CSA e Sampaio, às nove e meia da noite. Ontem, né? Nós tivemos alguns jogos aí da Série A. E o Palmeiras ampliou a vantagem dele com relação à tabela, né? O Palmeiras ganhou de 4x0 do Curitiba. É um jogão aí que o Palmeiras praticamente botou as duas mãos na taça de Campeonato Brasileiro. O Havaí perdeu em casa para o Botafogo por 2x0 e o América Mineiro também perdeu para o São Paulo. Então, o Palmeiras já abre aí 12 pontos com relação ao Internacional, que é o segundo colocado. Os jogos estão igualados. São 30 jogos para cada um. Só o Ceará e Curitiba, que tem 29 jogos. Mas o Palmeiras vai dando passos largos aí. Faltam oito rodadas para ser campeão brasileiro mais uma vez, né? O Palmeiras que oficialmente é o time que tem mais campeonatos brasileiros aí na história. E amanhã a gente tem Série A2, né? O Porto jogando aqui em casa contra o Belo Jardim, de 3h da tarde. E no domingo o Central vai até Xangrande enfrentar o Xangrande, que é uma equipe aí que até agora não venceu, mas no jogo contra o Porto deu muito trabalho. O Central pode votar, inclusive, classificado lá de Xangrande. E a gente vai acompanhar esses dois jogos aí para os ouvintes da Rádio Cidade. Os centralinos e os torcedores do Gavião. Perfeito. E Rodrigo, onde tem mais outros detalhes? Pois é, outros detalhes com o Elis Santos no Pronto Torcedor, né? Começando daqui a pouco no Manhã Cidade e também no Futebol na Cidade. Primeiro tempo, às 11h30 da manhã, com o Patriota Júnior e Maria Clara Lopes. E a gente vai se despedindo por aqui, desejando para vocês uma ótima sexta-feira. Lembrando que duas da tarde estou de volta no Feminina. E Rodrigo, esse fim de semana está de folga. Folga, descansar um pouquinho. Para você, um excelente fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, reforçando esse horário, está às 7h20 da manhã.